Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal! E minha gente, primeiramente... Olha que gata! Ai minha gente, eu tenho que me achar mesmo, porque se eu não me achar, quem é que vai? Gente, olha, eu fiz essa make hoje Eu tô suando muito, viu? Porque aqui no Rio tá Rio 40 graus Entendeu? Aí ignore se eu tiver brilhando Porque tipo, além do iluminador Da maquiagem, tem o iluminador do suor Entendeu? Porque é muito suor, gente E tipo, eu fiz essa make hoje Que foi pra postar um reels Pra você lá no Instagram, né? Da minha transformação, das tranças e tudo mais, gente E né, agora eu vou gravar O vídeo dos preparativos Do chá revelação Galerinha, quem vai fazer Os preparativos aqui agora é eu Pamela e também Davi, vai ser nós três, viu? Mas Bia, cadê a Roberta? Robertinha está em casa, gente, porque ela tava bem cansada Eu falei, não, deixa que eu faço E trouxe tudo pra aqui, ó Tá tudo aqui na mesa O que vamos fazer agora E é isso Então se vocês estavam esperando por esse vídeo Já vai deixando muito like aí Se inscrevendo se é novo E me acompanhando nas redes sociais Que vão estar todos aqui na descrição Fale tudo Fale tudo, meu rei Eu vou no dia do chá de revelação Eu vou fazer um bolo Caraca, um bolo? Seu bolo vai ser que cor? Um chá de revelação De... Bolão que todo mundo gosta Arrasou, minha gente Será que o povo vai vir comer teu bolo? O pessoal da internet? Nossos seguidores? Nossos lindos? Se não comer E se não gostar Eu vou dar mal pra pão Errei Pode não, neném Olha, Pamela aqui, minha gente Ela tá toda de rosa Porque ela jura que é uma menina Demais Ai, minha gente Enfim, vamos cuidar aqui agora Olha que fofo Olha Uma das caixinhas personalizadas do chá Vou mostrar tudo detalhadamente aqui agora pra vocês, gente Deixa eu só posicionar vocês em algum lugar É Minha gente, estamos tirando aqui as coisas de dentro da sacola Pra gente se encontrar, né E facilitar o trabalho da gente Isso aqui é maravilha Olha Cuidado pra não amassar, né Ai, o bolãozinho já vem muito Vai soltar um pouquinho Entendeu? Entendeu? Fala, pessoal Só peça as duas Peça as duas Eu vou colocar Eu tô colocando tudo verde desse lado e lado do outro Fala pra trás Fala pra mim Olha Ai, que mamadeira fofa Mamadeira fofa Eu vou ver Deixa eu laminei Onde acabar tudo Eu vou brincar com ela Eu vou pegar outros pra mim Porque deu um livro Não dá pra não Eu pego o quê? Pegar tudo pra mim Se eu laminei Meu almozinho E eu pensando que era só esses caminhos Teve aqui Esses negocinhos Eu vou Por isso eu vou comprar a minha bola E depois tem que ver Eu soubeu muito E nada Essa é a única caixa Nossa, tá muito calor Demais Aqui, eu já soubeu A gente vai Colocando É, colocando os doces aí dentro, tá? Tá, mas tem que tirar Tem que tirar o papelzinho aqui É, tira o papelzinho Deixa aqui do lado Pra não perder Eu vou colocar os doces Gente, a gente separou Ai, mas que meu perna Olha, gente Colocamos tudo aqui em cima da mesa Vou mostrar pra vocês direitinho Tem essas caixinhas aqui Pirâmide Tem a caixinha milk A gente colocou tudo aqui, gente Porque vamos encher agora Com as golozeimas Ai, aqui, ó Tem esses Pézinhos De bebê Tem as mamadeirinhas Tem os tubetes E aqui, olha Tem os Adesivos Que a gente vai colocar Que a gente vai colocar Nos tubetes Nas mamadeirinhas E nos pezinhos Já já eu mostro mais detalhadamente Pra vocês Viu? Assim as caixinhas direitinho Olha, gente Esses amendoim aqui Eu vou colocar Nas caixinhas milk Ó Elas são assim Olha que bonitinha Tem aqui Boy Orgel Menino ou menina Aí os ursinhos Segurando os balões Ó Desse lado aqui Também é a mesma coisa Segurando o balãozinho Roxinho E verde Olha que lindinho Tá vendo? Aí dentro delas A gente vai colocar Primeiro Esses amendoim Filho, você quer ajudar A colocar também? Quero Não sou ele Espera aí Deixa eu separar um pouco Eu também Eu vou pegar Calma Deixa eu pegar Eu pego tudo aqui Mas comigo Eu tô na tua peça Subindo Deixa eu ver Coloca um em cada Toma Não vai ter Sinto e sinto Não Toma Esse meu cubinho Desse Vai Ó Mas Agora a gente Vamos colocar Essa balinha aqui Ó Já colocamos Os amendoins Minha mãe Vai pegar Minha mãe Sim E vamos colocar As balas As balas A gente pode colocar Tipo Pegar Colocar Mas Seis Paula Seis em cada caixa Aqui? Seis em cada caixinha Tá bom Conta seis e coloca Três Quatro Cinco Seis Aqui Quatro É cuidado pra não conferir Três Três É três mais três É seis Então É seis É seis É seis É seis É seis Aí coloca No caixinho Sim Eu vou colocar Um Três Ok Três Pronto Vou colocar Três Gente Agora vamos encher A caixinha pirâmide Ela é igual A outra Tá bom Olha Deixa eu mostrar pra vocês Boy Orgel Aí tem o exercício Segurando os balões Gente Olha Que lindinha E eu amei Aí a gente vai colocar A bala E Essa bolinha de chocolate Aqui ó Essas bolinhas de chocolate Eu amo Essas bolinhas de chocolate Você ama meu amor Ó Vamos colocar Quatro balinhas Tá Pânela Tá Só abrir e colocar Não caem Pânela Eu tô assim usando o cabelo E eu Põe mamãe Põe Põe Deixa eu ver Coloca aqui Aqui Fica assim Coisado Mas não Fica assim É assim É mesmo Mas não Assim É Oxe E quanto eu vou pegar Sempre pega aqui ó Eu vou colocar no quinto Um Coloca quatro Três Tá Quatro 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 Essa já foi Vou deixar ela Não 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 Deixa Assim Duas Quatro Três Quatro Ah não Vai dois Quatro Quatro Vai faltar Vai faltar Vai faltar Diminui Deixa eu Olha aqui Pronto Coloca um aqui Um 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 Colocar um aqui Colocar um aqui Olha só tem duas Bola nesse Gente já enchemos a caixinha Agora eu vou colocar o adesivo Olha Que é assim ó Olha que fofo Vou colocar Vou colocar É depois de amanhã Meu amor No domingo Vou colocar aqui Olha no pezinho Gente Coloca todos os adesivos Aqui no pezinho Colocamos gente Os adesivos nos pezinho Agora olha Estamos colocando Nas mamadeirinhas Que são assim Ó Essa tá sem nada E essa aqui Eu já coloquei ó Tá vendo E agora a gente vai colocar Nas outras E é o mesmo adesivinho Tá o redondo Já colocamos o adesivo Nos tubetes também Olha Tem um verdinho E um lilás Deixa eu mostrar pra vocês O adesivo é o mesmo Tá nos dois Deixa eu mostrar aqui Melhor de perto Olha Como que é É os dois Ocinhos segurando Os balões Gente Um ocinho tá segurando O verde E um tá o roxo Tá Porque dá pra ver Mais o roxinho Mas tem o verde Aqui tá E agora a gente vai Colocar os doces Gente Nos tubetes Nos tubetes No tubete verde A gente vai colocar Essa bala verde Aqui E no tubete roxo Lilás Sei lá A gente vai colocar Colorete roxo Pra ficar tudo A mesma cor Tá menino Entendeu? Vamos colocar Primeiro o verde O verde Nos dois Isso Só que antes Vamos lá na pia Lavar as mãos Olha, na verdade A gente vai pegar nos doces É, a gente vai pegar nos doces Vem, vem Vamos lá lavar as mãos Vou lavar as mãos Essa aqui É aqui, não É essa É o final É Eu tava colocando Na roxa Só que aqui Você parece Eu tenho que tá parado É aqui É aqui É aqui Já tá chegando Mas só que tem que esperar Se sobrar A gente compra Compramos dois pacotes Gente, pra encher os dez tubetes E usamos só metade Viu? Olha, usei metade desse Esse aqui A gente nem precisou abrir Tá? Tô avisando a vocês Pra tipo ter mais uma noção Né? Quando for pegar um Pra comer Mamãe, o que você vai Deixar pra comer, né? Só um? Tá Pega um Tipo Eu vou pegar dois Só dois Só dois Pra ter uma noção, né? De quanto comprar Um pacote desse Gente, enche dez tubetes Tá? Mas é sempre bom Melhor Claro Sobrar do que faltar Então Mas eu tô avisando a vocês Que um desse Enche dez tubetes Tá, mamãe? De mais? Ou seja Enche dez tubetes E ainda sobra Só mais um Ui Agora a gente vai com os tubetes Lilás, gente Separa isso aí Agora vai nem se confundir na fé Não tá confundindo Ele tem que fazer o meu pedaço E assim Ui, ai Acho que esse aí Tô vindo a sobrar Esse tem que ter mais cuidado Que ele é menor Pra não cair, tá? Não, não Olha Que foi que eu falei Eu já não pegava o meu cheio Eita, meu Deus Eu aviso pra não derrubar E eu mesmo Minha gente O roxinho, olha Acabamos de preencher Os dez tubetes Roxinho E também sobrou, viu? Ou seja Um pacote desse de colorete De trezentas gramas Enchem dez tubetes Esse aqui sobrou bem pouquinho, gente Bem pouquinho mesmo Só isso aqui E, ó A gente comprou dois pra cada E sobrou, tá? Então Falando pra vocês Um desse Enche dez tubetes Eu não tô com nenhuma burra Eu gosto disso Tá, dá pra mamãe Dá aqui na mão da mamãe E agora, gente A gente vai usar Esse aqui Para colocar Nas mamadeirinhas E nos pezinhos Vou pegar uma mamadeirinha E são esses confetes aqui, ó Coloridinho Tem todas as cores Tem rosinha, amarelo, verde Enfim Ou seja Nas cores que é menino e menina Sendo misturado Olha, minha gente Como foi que o pezinho Ficou com os colorete Colorido É isso que eu amei mais Aí com esses negócios Coloridos Já ficou Tá vendo? Ficou assim Oi, gente Eu já Enchi essa aqui Tô enchendo essa aqui Eu vou encher Depois dessa Terminamos, gente De encher as mamadeirinhas E os pezinhos E também sobrou, olha Graças a Deus, gente E agora eu vou mostrar aqui Para vocês, tá? Esse é o pezinho Olha só, gente Deixa eu colocar Olha só Como é que o pezinho ficou A mamadeirinha São dez mamadeirinhas E dez pezinhos desse, gente O tubete Roxinho, lilás O tubete verde Olha Tudo bem preenchidinho Aqui, olha É a caixinha pirâmide Tá cheinha já também E aqui É a caixinha milk Gente, elas estão abertas Porque falta comprar Fita Para fechar E elas ficarem assim Tá Música Então, meus amores, o vídeo foi esse, tá? Espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar aqui um pouquinho dos preparativos do chá. Revelação, gente, que já vai ser domingo, ou seja, pra vocês já é amanhã, né? Que eu tô gravando esse vídeo na sexta, porém ele tá sendo postado no sábado. Então, olha, tá pertinho, minha gente, o próximo vídeo em relação ao chá, né? Vai ser a revelação mesmo, minha gente, e eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Então, se vocês gostaram de acompanhar aqui os preparativos, deixem muito like, se inscrevam se é novo e me acompanhem nas redes sociais, tá? Que vão estar todas aqui na descrição, gente. É isso então, gente, beijão no coração de vocês, viu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que eu tô muito ansiosa e sei que vocês também. Dá tchau, neném? Tchau! Dá tchau, Pamela? Tchau! Tchau, gente!